A Bíblia Sagrada conta de uma oração agonizante que o Senhor Jesus fez lá no Getsemane. Diz assim, é Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrá-lo da morte. Hebreus 5, verso 7. Pois é, quando nós orarmos, nós devemos orar com súplicas, com clamor, com súplicas a Deus, para que Ele nos livre de todo o mal, nos livre da tentação. Nós devemos orar para que Deus faça o impossível, porque o possível nós podemos fazer. Cumpre-nos, responder o mais possível a nossas próprias orações. Com o resistir às tentações e deixar o cuidado de Jesus, o que não nos é possível fazer em nossos benefícios. Às vezes, nós gostaríamos de aconselhar aos jovens que sejam devotados e estudantes da Palavra de Deus. Que sejam cuidadosos com seu vestuário, com seu falar. Que sejam simples, que sejam humildes, que sejam modestos. Que consumam seu tempo e energia em estudo da Palavra de Deus e oração, para que a sua fé seja fortalecida. Tenham em mente a Jesus Cristo. Sabe quando Jesus Cristo se cansava do incessante trabalho de abenigração e sacrifício dEle próprio? Sacrifício que Ele fez para abençoar o sofredor e o necessitado? Sabe o que Ele fazia à noite? Ele passava a noite inteira em oração. Sozinho, solitário. Não por causa das fraquezas dEle mesmo, mas porque Ele vinha e sentia a fraqueza da nossa natureza. Para resistir às tentações de um neném. Jesus Cristo é o maior exemplo que nós temos a seguir. Ele sabia dos riscos que nós morreríamos e nos deixou o exemplo da oração. Para estarmos tão ligados ao Pai que não haja como nos derrubar. Jesus Cristo sabia das nossas necessidades. Por isso, Ele chorou, Ele clamou ao Pai para que tivesse misericórdia de nós também. Foi para nos salvar do nosso próprio orgulho, do amor, da vaidade que Jesus Cristo derramou lágrimas por nós. Que os jovens possam sair da mornidão das suas vidas e possam despertar para poder e a necessidade da oração. Que ouçam a palavra de Deus e busquem conhecimento. Porque muitos jovens, devido a sua descuidose e desconsideração para com as advertências e reclamações que são feitas, abrem de Pai para a porta dos sacanais. Tendo a palavra de Deus como nosso guia e Jesus como nosso Mestre Divino, não precisamos ignorar nem as reivindicações nem os jardins de inimigo. Não será desagradável a tarefa de obedecer a vontade de Deus quando nos entregamos inteiramente à direção do Espírito Santo. Deus tem um plano para a nossa vida, mas este plano só pode ser executado se nós permitimos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós possamos orar fervorosamente, como Jesus, com orações e súplicas, para que Deus nos livre de todo o mal. Mas nós devemos fazer a nossa parte, que nós possamos fazer a nossa parte. Amém? Permitindo Deus, eu guardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro.